Agricultores familiares da reforma agrária vão ser incluídos entre os possíveis beneficiários do Programa Nacional de Habitação Rural, que faz parte do programa Minha Casa Minha Vida. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem as informações. Carolina, boa noite. Boa noite, Renato. O atendimento aos beneficiários do programa será feito de acordo com as necessidades dos assentamentos rurais do país. Sobre isso, eu converso agora com César Aldriguer, diretor de desenvolvimento de assentamentos do INCRA. Diretor, como que vai funcionar o Minha Casa Minha Vida para quem mora em assentamento e de que forma essas pessoas vão ser beneficiadas? Boa noite. Boa noite. O programa Minha Casa Minha Vida, ele é direcionado para as famílias assentadas nos assentamentos que foram criados ou reconhecidos pelo INCRA. Então, as famílias para terem acesso, elas têm que estar na relação de beneficiários do Programa de Reforma Agrária. O programa vai ser operado pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil. E os projetos das famílias para serem apresentados à Caixa Econômica ou ao Banco deverão ser apresentados por uma entidade organizadora. Essa entidade que vai organizar o projeto das famílias e apresentar o banco poderá ser uma entidade sem fins lucrativos, uma cooperativa ou uma associação dos próprios assentados, ou ainda através das prefeituras municipais, como uma secretaria municipal ou dos governos estaduais. O INCRA, para a operação do programa, deverá mobilizar as famílias, informar sobre o programa e ainda assegurar o acesso à estrada para que o material de construção chegue até o local da casa e ainda água e energia elétrica. O que muda? Como é feita hoje a aquisição de moradias pelos assentados e como vai ficar? O programa tem mudanças muito importantes. Atualmente, o valor são R$ 25 mil e a família tem que devolver 100%. O valor do programa Minha Casa Minha Vida passa para R$ 28.500, tendo ainda R$ 2 mil a mais para a região norte, por conta das distâncias e dificuldades de chegar ao material, e no semiárido, por conta das dificuldades de água, vai ser construída a cisterna. E a família vai devolver só 4% do valor do financiamento no programa Minha Casa Minha Vida. 96% será subsidiado. Obrigada, diretor, pela entrevista. E a expectativa é que mais de 60 mil famílias sejam beneficiadas pela medida. Quem quiser mais informações pode acessar o site do INCRA. O que é que mais de 60 mil famílias sejam beneficiadas pela medida.